Na pista, a navi que voa a risca, só tô bonito Nivos 22, acompanhante lá da sul Ela se maquia dentro do lindo esportivo Pela radial, acelera aí, viu? Eu sei que o tempo passa curando feridas Junto você se foi nessa pura ilusão Hoje nós mete macha, hoje nós não tem raiva A que se faz se paga, esse louco mudão Hoje o vitrine tá focando, o boy nos alto-falante Camarote tá salseiro, o ri anda revoado Atrás dela vai dançar, o bumbum vai sexualizar E as que cobra, quer pitar pra nós de graça Faixa, pique, tá rendendo Ou em vez de outro, sai pra lá Deixa ela viver em paz, tô querendo mais Não se adianta, não se adianta Faixa, pique, tá rendendo, tá rendendo Ou em vez de outro, sai pra lá Deixa ela viver em paz, tô querendo mais Não se adianta, não se adianta Na pista, a navi que voa risca, só tô bonito Vivos 22, acompanhante lá da sul Ela se maquia dentro do lindo esportivo Pela radial, acelera aí, viu? Eu sei que o tempo passa curando feridas Junto você se foi nessa pura ilusão Hoje nós mete macha, hoje nós não tem raiva A que se faz se paga, esse louco mudão Hoje o vitrine tá focando, o boy nos alto-falante Camarote tá salseiro, o rio anda revoado Atrás dela vai dançar, o bumbum vai sensualizar E as que cobra, deve dar pra nós de graça Faixa, pique, tá rendendo Ou em vez de outro, sai pra lá Deixa ela viver em paz, tô querendo mais Não se adianta, não se adianta Faixa, pique, tá rendendo, tá rendendo Ou em vez de outro, sai pra lá Deixa ela viver em paz, tô querendo mais Vou passar de outro, vou passar de outro Vou passar de outro Faixa, pique, tá rendendo Faixa, pique, tá rendendo